Eu vou lá na página, ele já está como ao vivo, e aí daqui a pouco ele tem um delayzinho e aí ele já entra no YouTube. Aí eu vou dar mute aqui e já vou mandar que estamos ao vivo. Mais um segundo. E aí, estamos ao vivo lá no YouTube também, só pessoal, está todo mundo ouvindo tranquilo, já estão conseguindo ver. Só deixa eles darem um alô que está tudo ok, e lá a gente já segue o papo barco. Já está a hora então? Estamos ao vivo. Já, já, só tem que mutar aí o teu som. Não está direito? No YouTube também, só pessoal, está todo mundo ouvindo. Seu som está saindo, mas está todo mundo ouvindo já. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado a todo mundo que veio aí assistir nesse domingo à tarde. E obrigado ao João já desde já por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Para quem não conhece o trabalho do João, ele estudou na FCD e atualmente é Concept Artist na Crytek. Trabalhou no Climb, The Climb, né? Sim, sim. E vai contar um pouquinho da trajetória para a gente. Acho que se apresenta aí, cara. Fala um pouquinho de você, de onde surgiu esse seu interesse pela arte e assim por diante. Ok. Antes de mais nada, eu queria te agradecer. Luís, já estivemos a falar antes um bocadinho. É um prazer estar aqui e falar para o brasileiro, para o português, quem estiver a ouvir. Qual é a minha trajetória? Nós já estivemos a falar um bocadinho, mas já vou entrar um bocado em profundidade sobre como é que eu comecei. Basicamente, ele foi sempre aquele jovem que gostava bastante de desenhar e pintar. Lia muitas bandas desenhadas, achei-me muito interessado por cinema, ver como é que os filmes eram feitos. A nível de jogos, era muito interessado, mas era mais a nível de jogos de esporte. Portanto, não tinha tanta noção do que é que era a indústria, se fosse de jogos ou de cinema. Principalmente porque em Portugal não existe esse tipo de trabalho, não existe esse tipo de indústria. E, portanto, só muito, muito, muito tarde tive noção do que é que era conceptar-te, exatamente. Primeiramente, primeiramente estudei artes na escola secundária. Penso que o sistema português é diferente com o brasileiro. Chega-se ao secundário e escolhe-se mais ou menos artes ou ciências. Eu escolhi artes, obviamente, era a única coisa que eu sabia fazer. Era fraca a matemática, era fraca a ciências e artes, pronto, era a única coisa que eu sabia fazer direito. Apesar de tudo, tinha muito interesse por filosofia e história, que mais tarde, este teve bastante impacto no meu trabalho. Depois, na universidade, segui design multimédia, que é tipo o filme, film school, mas ainda em Portugal. Foi para mim uma desilusão total e, na altura, foi muito complicado porque eu queria muito fazer algo que, eu nem sabia bem o que é que era, mas sabia que não era aquilo. Portanto, que era a base de filmar que eu estava a fazer mais, que era muito bom, que era edição de vídeo e filmar e fazer storyboard, mas nada que fosse ao nível que eu queria estar. Até que, um dia, eu estava completamente frustrado com a minha trajetória até a universidade e decidi pesquisar, meio à louco, a melhor escola do mundo de animação, alguma coisa assim. E, na altura, eu estava muito virado para a animação. E encontrei a Gnomon School, na altura, que eu não fazia ideia do que é que era. E logo, a primeira coisa, Gnomon School. E, pronto, eu estive a pesquisar e vi que eles faziam VFX e, na altura, eu estava super interessado por VFX porque, pronto, tinha uma relação com o que eu fazia, que era edição de vídeo e storyboard, de certa forma, não é? E comecei a estudar muito isso e, pronto, comecei a mandar o meu portfólio para os meus desenhados, que eu fazia na altura, para a Gnomon School. E eles disseram que não era bem aquilo que ele queria. Porque eu, na altura, fazia mais desenhos, tipo o fanart da Marvel, essas cenas. Lá está, desde um pequenito andava a fazer desenhos de bandas desenhadas. E até que, um dia, o meu professor começou a virar-se para mim e diz-me, olha os meus trabalhos. Fogo, tudo de facto, dava a gera para concept art, isso. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu penso que muitos de nós nos identificámos com isso. O pessoal fala-nos de concept art, tipo, o quê? O que é que é concept art? Não faço ideia. É possível desenhar como carreira, não é? Sim. E, pronto, na altura, ele falou-me, tens que ir para VFX e School. E foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar na VFX e School. E ele disse-me, VFX e School, fantástico, eles ensinam-me a desenhar. Apesar, eu sabia fazer personagens, mas não tinha noção nenhuma de como metê-las em 3D, em perspectiva. Não tinha fundamentals nenhum. Eu, para mim, era o maior da minha rua, na altura, não é? Na universidade. Lá, porque conseguia fazer umas personagens itas, já me sentia muito bom. Mais tarde, vinha perceber que era muito mal. Muito, muito mal. E o meu professor falou-me, deve ser desse cu. Disse-me, quero em Singapura. Eu fiquei muito chocado, porque eu, na altura, queria ir para a América e nem fazia ideia de... Não fazia ideia da dimensão de Singapura. Eu acho que todos nós pensávamos sempre, a indústria está na América, seja de cinema, de jogos, e temos sempre sonho. E pronto, na altura... Desculpa? Não, com certeza. A primeira coisa que vem na cabeça é Los Angeles, né? Onde está Hollywood. Singapura... Já é estranho, né? É, a Singapura era mais algo, tipo, fogo. Então, eu quero andar para frente, não quero andar para trás. E na minha compreensão, na altura, quando ele me falou da FZS School, e falou-me de Singapura, para mim era andar para trás. Mas depois comecei a me informar mais e vi os trabalhos dos alunos. E na altura fiquei completamente vendido. Sim. Depois vi o preço. Já fiquei mais... Já fiquei assim, mais ressentido. Mas, felizmente, os meus pais ajudaram-me bastante, financiaram-me tudo. E nesse aspecto agradeço muito. Eles sabem bastante bem o quanto eles me possibilitaram, o quanto eu estou agradecido. E pronto, depois fui estudar para a FZS School. Já todos sabem, extremamente difícil. Extremamente complicado ir para a FZS em termos psicológicos, físicos. É um ano sem dormir, sem te alimentares direito, porque simplesmente não há tempo. E para te conseguires tornar um profissional num ano, nesta área, é preciso muita devoção e muito esforço. Muita capacidade de luta. Pode parecer um bocado exagero no que eu estou a falar, mas... No que toca a FZS é mesmo isso. É muito, muito sofrimento. Muito sofrimento. Mas vale tudo a pena, porque eu acabei a FZS e... Seis meses mais tarde, estava a ter um trabalho na Cry Take Ups. Apesar de que na altura me parecia longo o tempo, de espera, até ter trabalho. Foi em comparação com o que eu vejo agora o pessoal a ser da escola. Foi até bastante rápido. Tanto... Não se espera. E é mais ou menos uma ideia da minha trajetória. Com certeza, com certeza. Você tinha falado que separou alguns trabalhos para mostrar. Seria legal a gente ver os seus trabalhos um pouco de antes da FZD. E aí depois a gente entrar discutindo mais como que era o teu dia a dia lá, a sua experiência. Aquela questão que a gente discutiu um pouquinho antes de entrar ao vivo. da importância dos Fundamentals e toda essa questão da própria FZD e o que ela trouxe para você de ensinamento. E aí talvez você mostrar os seus trabalhos que você selecionou da FZD e a gente tocando daí. Eu vou colocar... Com certeza. Estás a ver o meu lugar? Ah, não estás a ver. Espera aí. Estava a compartilhar já. Não, pode compartilhar. Fica à vontade. Já está travado na tua tela. Ok. Isto está a ter problema. Estás a ver a minha tela? Ainda não. Ainda não. Ok. Vamos a ver. Às vezes faço engaldos com os meus amigos e também dá um... É, tenta compartilhar a tela inteira para ver se não dá problema. Pois é isso que eu estou a tentar fazer. Não está a dar, pá. Ele está mostrando uma tela preta só. Espera aí. Já estás a ver? Agora sim. Ok. Boa. Ah, ok. Então vamos... Então eu acho que o mais correto seria começar por... O meu portfólio que eu usei para... Para entrar na FZD. Ok. Legal. Desmissificar alguns conceitos que se tem de... O quanto difícil é entrar para a FZD porque na realidade não é assim tão difícil. Estás a ver? Estou. Estás a ver o... Estás a ver os meus trabalhos agora? Ainda não. Só estou vendo a pasta. Exatamente. Exatamente. Pois lá está. Porque eu só estou a partilhar a pasta neste momento. Porque não estou a conseguir partilhar a tela inteira. Deixa-me tentar outra vez. Ok. Sem... Deixa-me tentar outra vez. Deixa-me tentar outra vez. Para tirar a tela. Estás a ver este? Estás a ver a minha pasta, não estás? Isso. Estou vendo a pasta agora. Pois. Mas eu tento abrir o meu PDF, mas não mostra, pai, não? Não. Não está mostrando. Eu vejo na pasta, mas não mostra o PDF. Ele não está compartilhando a tela toda, é isso? Não. Sim. Por alguma razão não está a conseguir partilhar a tela toda. Vou tentar mais uma vez. Pode. Qualquer coisa, tenta abrir o PDF e compartilhar o PDF. Pois. É isso. Por acaso, isso era o ideal. Oh, olha. O PDF dá para partilhar. Estás a ver? Agora sim. Boa, boa. Fantástico. Agora. Ora bem. Então, vou começar pelo meu portfólio. De entrar na VZD, que basicamente consistia em personagens. Eu, na altura, informei-me bastante, porque estava muito rocioso de não entrar na VZD e informei-me não era o ideal para entrar na VZD. Por isso, eu tinha muito mais a nível de trabalhos de cultura e trabalhos desse género, não é? Mas eu, basicamente, tentei-me focar em personagens com história e com alguma narrativa, não é? Em vez de ser só o desenho da anatomia ou o desenho de um retrato, muito bom. Porque esse é o primeiro erro que eu vejo em pessoal que está a tentar entrar na VZD. Basicamente, tu, quando entras na VZD, a tua qualidade, como a nível físicos, a nível práticos, não interessam muito, porque basicamente VZD ensina-te a desenhar e ensina-te a pintar e a fazer design. O mais importante é notar, é reparar que tens interesse em criar algo original, diferente, e estás focado em desenvolver narrativas e conceitos originais. Eu foquei-me bastante nisso. Legal. Tudo o que eu fazia, tinha que ter uma história por trás. Apesar de, por exemplo, não se notar muito nestas pinturas básicas, foram basicamente as minhas primeiras pinturas, mas eu estava, na minha ideia, na minha cabeça, na minha mente, eu tinha sempre um conceito pré-concebido destas pinturas. E pronto, podemos ver se são muito fraquinhos, não é? Mas pronto. Tem uma narrativa, não é? Tem uma narrativa, tudo tinha uma narrativa, tudo tinha uma narrativa. Aliás, há pessoal que entra na VZDM, e basicamente o portfólio deles, como não têm grande capacidade de desenho e pintura, eles escrevem, escrevem histórias, escrevem histórias interessantíssimas, a nível de gameplay de jogos, ou de narrativas e histórias. E isso é uma das formas que se utiliza para entrar na VZD. Porque o Fengzu dizia sempre, o mais importante é ver que vocês têm ideias originais. Outro conselho que eu recomendo sempre ao pessoal que está a tentar entrar na VZD, é fazer linework. Porque com linework, todos nós desenhamos desde novos, com papel e caneta, lápis, e, portanto, isso que nós desenvolvemos desde cedo. Portanto, vai demonstrar menos os nossos defeitos. Portanto, agora vemos a diferença entre este desenho e esta pintura. É uma diferença abismal. Porque este desenho, apesar de eu ainda não ter estudado na VZD, já era algo que talvez pudesse ser semi-profissional. Mas eu, ao mostrar esta pintura, estou a demonstrar os meus erros, os meus defeitos, e a demonstrar que eu, na realidade, sou só um aluno. E isso é muito importante para quem está a desenvolver um portfólio, seja para a internet de VZD ou para a indústria. Ter sempre a minha atenção às nossas qualidades e aos nossos defeitos, e apresentar o nosso portfólio com o nosso melhor possível. E, muitas vezes, nós até nos criámos algum amor por certas pinturas, como, por exemplo, esta. Eu, na altura, estava completamente apaixonado por esta pintura, porque tinha sido a primeira vez que eu tinha conseguido desenvolver um mudo. Mas agora olhava-me para trás e penso que estava mesmo muito mauzinho. Mas, portanto, faz parte do desenvolvimento, e é sempre um processo evolutivo. e o ar e lutar, porque... Isto foi um desenho que eu fiz na universidade, que eu também estava, na altura, muito orgulhoso. Depois, mais tarde, olho para isto e vejo... A nível... Por acaso, a nível de conceito está engraçado, mas a nível funcional está tudo errado. E, para alguém que é da indústria, consegue ver que, a nível tecnológico e a nível de funcionalidade das joints, destes Bionic Arms, está tudo errado. E, pronto, este foi o meu portfólio com que eu entrei na VZM. Legal, legal. Agora, vou mostrar... O que, na altura, até, em relação aos meus colegas, era um portfólio forte. Era considerado um portfólio forte. Mas, mais tarde, apercebi-me que não me avalia quase de nada. Quase de nada. Agora... Desculpa. Vou apresentar alguns dos meus trabalhos do primeiro semestre. Legal. Que, no primeiro semestre, foi um choque enorme em termos culturais e em termos de desenvolvimento prático, dos fundamentals de desenho. Porque, na altura, como eu dizia, eu tinha maus hábitos de desenho. Estava habituado a desenhar sem ter noções de perspectiva ou sem desenvolver a forma inicial ou utilizar linhas de perspectiva para desenvolver o desenho. Portanto, para mim, isso foi um choque enorme. Ter que desenvolver a perspectiva, uma perspectiva bastante avançada para qualquer desenho. que fosse um personagem, que fosse um produto, que fosse um ambiente. E isso foi enorme na altura. Porque está habituado a, basicamente, free drawing. E são esses maus hábitos que se desenvolvem se não tiverem uma orientação correta que é complicado deixar. E é por isso que a VZD é muito difícil. Muitas pessoas desistem porque não conseguem abandonar esses maus hábitos. Agora vou tentar partilhar de novo a tela inteira. Deixa eu ver se vai dar. Não está a dar mesmo. Acho que é melhor compartilhar a pasta ou você abrir os previews e a gente ver o preview. Consegues ver agora? Não, não consigo. Consegues ver? Não vou conseguir. Pois. Acho que você vai ter que compartilhar agora o... Ah, aí dá. Pois, aqui dá. É um time, né? Pois, é uma qualidade muito fraquinha. Deixa eu tentar outra vez. Se você conseguir compartilhar o previewer que depois você muda as imagens talvez funcione. Pois, isso era o ideal, não é? É. Isso era o ideal. Deixa eu tentar. Pois, se calhar vai ter que ser com o... Espera aí. Se calhar vai ter que ser com o preview. Infelizmente. Não, pode ser. Sem problema. Desculpem lá. E agora, sabe que vai mostrar isto? Não mostro. Não. Pronto, vai ser do... Vai ser o preview, então. Não, está ótimo. É o que se arranja. Está. Ok. Pronto, infelizmente não dá para ver muito bem, mas... Não, está. Mas vou tentarmos... Pronto, basicamente nós... Este foi um dos meus primeiros assignments que era assim que nós lhes chamávamos na escola e foi basicamente o primeiro assignment que eu tive na altura que era... Chamava-se Visual Communication e era com o Feng Zhu e todos nós nós chegámos lá na escola e estávamos ansiosos por conhecer o Feng Zhu e conseguir surpreendê-lo com os nossos trabalhos. Portanto... Mas isso... Mas isso tem um impacto enorme e ajuda bastante... Ajuda bastante aos alunos conseguirem alcançar uma qualidade maior. Não é? Porque tens aquela figura que é o Feng Zhu que é super famoso na nossa indústria Sim. E nós queremos tentar sempre surpreendê-lo o melhor o máximo possível. E pronto até nestes... Até nestes desenhos mais básicos de perspectiva nós estávamos sempre sempre a tentar ter uma apresentação boa um linework correto apesar de não termos a mínima ideia do que é que aquilo era. E pronto nós começámos com formas muito básicas muito, muito, muito básicas de blocos e different shapes e depois lentamente o primeiro semestre é mais ou menos quatro meses e fomos e fomos evoluindo para coisas para objetos com mais conteúdo como por exemplo tratores e veículos funcionais e a partir destas formas que se desenvolvem com a perspectiva começam-se a desenhar elipses começam-se a desenhar os pequenos detalhes porque isto basicamente é a base de qualquer desenho consegue desenvolver qualquer forma dentro desse bloco e é essa a filosofia da perspectiva que nós aprendemos lá na VZD que se chama de drop full as pessoas já têm muita noção depois de passar nas cenas mais complicadas que é desenvolver desenvolver uma cena inteira com arcos com como é que se dizia for shortening que é basicamente meter uma porta desenhar uma porta e desenhar a porta em perspectiva várias vezes neste caso eram janelas o que é extremamente difícil para quem está a aprender mas nada que nada que ninguém ninguém consiga todas as pessoas têm essa capacidade e basicamente o primeiro semestre é tudo tradicional tudo tradicional feito papel e caneta ah legal sempre sempre tudo papel e caneta lá desenvolvemos algumas algumas pinturas que é aprender os fundamentals of drawing e color e aprendemos o o o o processo de design de produto e design de carros que é basicamente três faces de um cubo e o a face um é aquela que tem mais em contato com a luz a face dois é que tem menos é que tem o contacto médio com a luz e a face três é que está em sombra e é basicamente o mesmo processo que o Scott Robertson usa e todos os designers de produto e carros já vou mostrar mais à frente sim legal e pronto este basicamente foi o primeiro semestre tudo tradicional e depois com markers com markers pintar por cima muito complicado muito complicado é no começo então eles focam bastante nessa questão do do line art e do do visual communication né sim sim foca-se bastante em visual communication design sketching imenso nós passávamos todos os dias a desenvolver desenhos por exemplo tipo isto a desenhar isto não sei se dá para perceber direito mas era a desenhar coisas reais basicamente tipo o gear de um tropa vietnamita não é face da primeira guerra mundial segunda guerra mundial guerra fria e ao desenvolver estes trabalhos não só estávamos a desenvolver o lado técnico como também o lado cognitivo que estamos a aprender sobre a história estamos a aprender sobre a história da segunda guerra mundial e sobre como é que como é que como é que estes soldados levaram a sua vida a sua rotina e aprende-se imenso e esse é basicamente o trabalho o trabalho de um concept art muito mais do que a capacidade técnica é a capacidade cognitiva porque acima de tudo nós somos pagos para pensar como concept art e desenvolver ideias originais e novas e para isso temos que estar muito em contacto com a cultura e com o que já foi feito e com a história neste caso foi eu tive que desenvolver tive que desenvolver umas personagens medievais e inspirei-me num soldado num guerreiro alemão e para cada desenho que eu fazia destes eu pesquisava imenso sobre as suas armaduras sobre as suas indumentárias lia muitos livros sobre que tipo de armas eles usavam que tipo de de rotinas que eles levavam diariamente que tipo de personagens é que eles eram que famílias é que de que famílias é que eles vinham quais eram as famílias principais da da tanto fosse da nobreza como da realeza alemã basicamente é mesmo a fundo a fundo do do conteúdo que estamos a tratar esta era armadura japonesa e era estudar as suas armas estudar as espadas como é que elas eram como é que elas eram desenvolvidas na altura qual era o processo de desenvolvimento de uma katana e isto é importantíssimo desenvolver o design sketching porque por exemplo vamos trabalhar para um jogo do battlefield vamos trabalhar para o battlefield fostes contratado para o battlefield e tens que desenvolver um soldado da primeira guerra mundial tu não podes simplesmente ir buscar referências de um soldado da segunda guerra mundial por mais ridículo que te pareça existe basicamente tens que acertar e tens que te informar imenso acerca de como é que as pessoas se vestiam nessa altura porque por mais que a audiência seja jovens e crianças existe uma grande parte da audiência deste tipo de jogos tipo battlefield é adulta e está muito atenta a estes promenores e se eu desenhar agora um tanque da segunda guerra mundial que supostamente era da primeira guerra mundial aí já estou a falhar como concept artist e pronto e FCD insistia bastante neste conceito eu ouvi falando sobre isso num podcast do uso uso de temas mais mundanos no começo ao invés de você focar em desenvolver alguma coisa já futurista e tal você entender que existe uma base por trás daquilo que você está fazendo design sem dúvida sem dúvida e depois só fazer uma pergunta rápida força força como como foi esse o começo ali você mostrou os trabalhos e tal mas como é que foi o choque da chegada lá com relação a demanda a quantidade de horas e e você estava já acostumado a estudar bastante como é que foi essa chegada a FZD e e o baque que gerou em tudo todo esse mundo que você ia ter que aprender e etc foi um choque enorme porque eu basicamente não estava nada habituado a estudar eu odiava estudar eu odiava estudar para testes adorava por outro lado adorava fazer projetos era o que me dava mais gosto porque para um projeto basicamente eu tinha tinha uma noção maior do processo do trabalho que era início meio e fim porque eu nunca fui muito bom para para fazer testes para estudar muito para um dia e depois no dia seguinte já não me lembro de nada não é? aprendi sempre mais ao desenvolver as coisas e na FZD foi muito complicado até porque para começar para eu entrar na FZD mais complicado do que desenvolver um portfólio foi adquirir a nota suficiente no teste de inglês para poder estudar na FZD porque para qualquer pessoa que não seja English Native tem de fazer o TOEFL o TOEFL é um exame que é um exame que é reconhecido a nível internacional e a maioria das escolas seja Gnome seja FZD Art Center eles requerem que os estudantes façam esse exame para ter uma ideia em que nível é que eles estão e se vão perceber as aulas se não vão perceber não é? e para mim foi complicadíssimo fazer esse exame porque não estava hábito até porque tinha que ter uma nota muito alta na altura e eu dei tudo passei meses e meses a estudar inglês como eu nunca tinha estudado na minha vida para qualquer teste da escola eu estudei muito porque eu sabia que era isso que ia era isso que ia fazer a diferença na minha vida que aquilo aquilo era de facto o primeiro passo na minha carreira como concept artes e eu tinha que conseguir aquilo e pronto na altura consegui e depois pronto foi o primeiro passo depois já se foi a sair na FZD depois quando cheguei lá a nível cultural foi muito foi um choque enorme porque em Portugal nós não estávamos habituados a esta multiculturalidade que existe em Singapura que tanto é a nível de asiáticos a nível de indianos americanos todo tipo de pessoas e eu vinha de uma terrinha pequena apesar de ter viajado pelo mundo inteiro com os meus pais não estava habituado a viver numa cultura asiática que é uma cultura muito muito diferente da europeia apesar de ser fantástica eu não estava habituado por exemplo a nível de dinheiro era uma cidade muito cara e a única maneira que eu tinha de me alimentar de forma barata porque o curso já era extremamente caro era ir aos chamados food courts food courts são basicamente estabelecimentos enormes gigantes gigantes onde classe baixa média classe baixa e média vão lá e comem tipo arroz com galinha por um euro ou dois euros e na altura para mim isso foi complicadíssimo não é? sim sim estar num ambiente muitas vezes até tinha tinha isso vai se falar errado mas tinha ratazanas ao meu lado ratazanas ratazanas mesmo enormes porque Singapura é uma cidade sim sim é uma cidade é uma zona tropical onde tem muitos insetos e muitos animais estava sempre rodeado de baratas e lizards e esses são promenorzinhos que eu digo agora as pessoas pensam ah isso não é nada na altura faz um bocado de diferença claro faz um bocado de diferença claro eu acho que todo o seu entorno influencia muito no quanto que você está disposto a estudar e o seu dia a dia eu acho que isso não só a quantidade de horas você tem um momento de adaptação ali e muitas pessoas nem conseguiram ultrapassar esse momento de adaptação mas eu sabia que os meus pais tinham investido muito dinheiro naquele curso por isso acima de do meu desejo de me tornar conceptartes era também a necessidade de corresponder ao que os meus pais investiram em mim muitas pessoas desistiram e eu pensava como é que é possível tu teres investido tanto dinheiro neste curso e teres agora a capacidade de desistir assim mas pronto cada um cada um sabe sim exatamente cada um tem a sua trajetória é uma coisa que eu bato bastante na tecla mas eu acho isso legal mas aí com relação à escola também como é que era a dinâmica lá um pouco de estudar com as outras pessoas ou contra as outras pessoas eu não sei se como é que é essa competição lá dentro e tal e como é que isso funciona isso é interessantíssimo que falas nisso porque porque sem dúvida a FZD há várias formas de levar a FZD e cada um tem a sua motivação para mim e para a minha turma na altura nós éramos muito competitivos muito, muito competitivos mas competitivos de uma forma amigável eu ajudava sempre o máximo os meus amigos para eles para eles serem muito bons e eu conseguir alcançar o nível deles e estávamos sempre ali tipo numa luta constante amigável sempre o que não é normal em turmas da FZD normalmente eles caíam nesta luta não amigável o que tornava os trabalhos sempre mais fracos porque tu vais sempre ser tão bom quanto as pessoas que te rodeiam e na FZD é isso importantíssimo porque estás sozinho longe da tua família num ambiente completamente hostil em termos culturais e e sem dormir e com muito trabalho e portanto as pessoas que te rodeiam têm de ser muito tuas amigas e têm de estar com o mesmo mindset que tu eu vi eu vi alunos fantásticos a desmoronarem porque tinham sempre alguém muito negativo ao seu lado a dizer isto está errado o FEMZU está errado este está errado e quando tens esse mindset é muito complicado muito complicado ter sucesso na FZDM é preciso haver uma harmonia com a turma e de muita competitividade para conseguir ter sucesso muito bom sem dúvida muito legal ouvir isso podemos continuar se quiser continuar mostrando lá o Term 2 ok vou continuar então mas é algo que eu e os meus amigos tentamos sempre tentamos sempre enfatizar porque porque eu vejo muitas turmas a desmoronarem-se devido ao facto de não trabalharem como um coletivo e na FZDM é mesmo importante trabalharem como um coletivo sim eu acho que em todos todas as trajetórias artísticas eu tenho visto cada vez mais que essa questão do coletivo é super importante no desenvolvimento seja estudando num ambiente formal como a FZD ou como um Art Center eu acho que você ter pessoas ao seu lado que estão ali te puxando estão te cobrando mas ao mesmo tempo estão te ajudando também eu acho que é essencial sem dúvida sem dúvida e para mim e para mim na altura foi muito complicado no início de entender apesar porque eu toda a minha vida nunca me importei muito com o nunca me importei muito com as pessoas que me rodeavam não é era sempre pronto, tranquilo fosse o que fosse porque não tinha grandes objetivos definidos mas uma vez que eu cheguei a FZD comecei a entender o que o FZD dizia não é tipo as pessoas que te rodeiam vão ter muito impacto no teu trabalho e por acaso por sorte minha sempre com todas as pessoas com quem eu me dei desde o início subconscientemente eu me fui juntando a pessoas que que estavam que tinham muito interesse em ter sucesso na escola de uma forma subconsciente mesmo nunca procurei ah não vou andar com esta pessoa porque não é tão bom aliás a pessoa com quem eu andava mais era alguém que até era a nível técnico nem era dos melhores alunos mas como tinha tanta vontade de aprender era uma vontade inspiradora inspiradora mesmo e no final acabou até por se tornar um dos melhores alunos da turma e neste momento até está na Craytech comigo ah legal está a estudar comigo aliás está ao meu lado agora está a trabalhar está a trabalhar ao meu lado ah bacana não é no Craytech você mostrou aí alguns exemplos de line art mais alguns exemplos além daquilo que você tinha mostrado da infelizmente não tem muita qualidade mas aqui já eram mais cenas já estávamos a desenvolver mais cenas não é sempre sempre utilizando os fundamentos de perspectiva sempre utilizando os fundamentos de perspectiva e cada desenho destes demorava imensas imensas horas apesar de parecerem simples por exemplo esta cena que é um cowboy numa taverna a beber cerveja apesar de parecerem simples de se desenvolver cada desenho destes demorava uma hora um dia inteiro às vezes dois dias de desenvolver porque basicamente no início quando se está a aprender os fundamentals de perspectiva o mais importante é mileage é fazer muito 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 muitas horas e eu dou aulas aqui em Frankfurt e muitas vezes o pessoal aparece-me com trabalhos feitos tipo em duas horas três horas e pedem-me por feedback e eu digo-lhes basicamente tu estás no caminho certo mas simplesmente não estás a dispender as horas suficientes para teres um trabalho de qualidade e para teres um trabalho de qualidade é só isso é dispenderes as horas suficientes para isso seja 10, 20, 30, 40, 50 horas seja o que for isso acho que é importantíssimo de falar aqui aqui era já desenvolver os fundamentals of color eu fiz isto são apenas alguns exemplos porque se eu vos mostrasse os trabalhos todos que eu fiz na FZD nunca mais saímos daqui todos os dias tínhamos trabalhos de casa que era era de loucos todos os dias nós tínhamos que apresentar imensos trabalhos de casa todos os dias mas é legal você falar isso para a gente ter uma ideia do tamanho do volume de trabalho acho que é bacana eu basicamente isto é só 5% de cada semestre que eu estou a mostrar nem isso legal nem 5% isto é para ir 1% de cada e depois pronto e depois outra coisa importantíssima que eu já me esqueci era time management na FZD é full crawl a capacidade de gerir o teu tempo porque basicamente um ano não dá para quase nada por isso tens de despender as horas suficientes para fazer os trabalhos e despender horas de qualidade tipo eu vou passar 5 horas aqui 5 horas aqui 5 horas aqui não é tipo 20 horas aqui e meia hora aqui isso eu estava sempre para criticar mas vale ter 3 trabalhos consistentes do que ter um muito bom e um fraco porque isso demonstra falta de consistência e falta de consistência não se admite na indústria isso era às vezes aparecia um colega nosso e eu também é uma aconteceu minha às vezes eu fazia um trabalho muito bom e depois não tinha tempo para acabar o outro e o Feng Zou eu estava espera aí vou ter um feedback bem de bom porque era o que nós queríamos nós queríamos era ouvir o Feng Zou a dar-nos feedback e eu olhava a única coisa que ele falava era no trabalho mau e isso deixava-me completamente de rastro porque então eu tinha passado tantas horas a fazer aquilo e o gajo só vai falar do trabalho mau e aprende-se que consistência é rei nesta indústria é uma das teclas que eu também tento sempre tocar porque depois nota-se que nos portfólios mais amadores é falta de consistência agora no terceiro semestre também tem alguns projetos que eu fiz então é assim no primeiro semestre é aprender os Fundamentals of Drawing and Color depois segundo semestre é mais Fundamentals of Design e aplicar os Fundamentals of Design aos Fundamentals of Drawing o que é que eu quero dizer com Fundamentals of Design nós às vezes tínhamos assignments que era desenvolver desenvolver uma desenvolver uma Rescue Team e esta Rescue Team nós tínhamos desenvolver três heróis e tínhamos que desenvolver qual era a catástrofe desta Rescue Team tínhamos que desenvolver o que é que eles estavam a salvar quem é que iam salvar qual era o tempo em que iam salvar se era no passado se era no futuro e pronto tínhamos estes desafios por norma era sempre no presente ou num futuro próximo tipo daqui a 50 anos porque este é mais ou menos os Briefings que os Briefings da indústria nos dias de hoje que é jogos do presente e de um futuro próximo e pronto este era o trabalho de design que nós fazíamos tínhamos que desenvolver as props tínhamos que desenvolver os equipamentos desta Rescue Team tínhamos que desenvolver os seus veículos tínhamos que desenvolver às vezes cenas por exemplo eu fiz um trabalho que era Rescue Team of Sink Holes Sink Holes são aquelas catástrofes que acontecem em toda a parte do mundo mas principalmente na Flórida que é buracos enormes que se abrem no meio da terra e eu tive que desenvolver por exemplo veículos que pudessem alcançar as pessoas que tinham sido apanhadas nessa catástrofe e veículos que conseguissem navegar no ar não é? tipo hover tipo motas voadoras ou macas voadoras que eles mandavam nas macas e conseguiam apanhar as pessoas mas pronto eu posso mostrar mais à frente mostrar no meu website legal, legal era um assai mas muito interessantes que nos faziam que nos faziam explorar mais o aspecto do design e não tanto o aspecto técnico que era muito muito difícil muito mais difícil do que fazer perspectiva é fazer um bom design e depois pronto aplicámos isso no terceiro semestre que era fazer dois projetos de portfólio o terceiro semestre é basicamente trabalho de portfólio e eu fiz os Lusíadas que era utilizar um livro qualquer que fosse o livro e aplicá-lo a concept art e eu utilizei algo que nunca tinha feito que nunca nada tinha sido feito foi os Lusíadas que é o livro famoso português que se calhar vocês também conhecem conheço é engraçado ouvir você falar isso eu acho que o meu chat vai achar estranho porque faz parte da nossa infância e colégio pois faz parte da nossa cultura e eu que nunca tinha sido nada interessado por este livro e por este conteúdo na altura na FCD comecei a pensar como é que eu posso o que é que eu posso fazer de super interessante para o meu primeiro projeto e na altura tive esta vontade pronto vou homenagear o meu país e fazer algo que nunca foi feito e peguei nos Lusíadas e peguei no conto foi o Vasco da Gama a chegar à Índia e ao fazer isto tive grandes oportunidades de design como desenvolver os palácios desenvolver o Vasco da Gama como um super herói um herói icónico e desenvolver o imperador indiano desenvolvê-lo como um super imperador e desenvolver a entrada foi basicamente eu fiz tudo maior do que a vida fiz tudo maior do que realmente era e como a cultura indiana é uma cultura lindíssima e que não é e até hoje ainda não foi muito desenvolvida a nível de entretenimento tanto de jogos como de filmes eu achei que era uma oportunidade perfeita para dar a conhecer as pessoas a história portuguesa e a cultura indiana que é lindíssima que é cheia de ornamentos é cheia de de arquiteturas fantásticas e pronto estes são dois dos meus trabalhos no meu website conseguem encontrar muitos mais legal que foi um projeto inteiro este foi o desenho que eu fiz na altura de Vasco da Gama porque nós temos que desenvolver design sketching que é desenvolver como é que desenvolvemos a nossa personagem como é que chegámos como é que chegámos ao nosso produto final e depois desenvolvi depois de fazer os Lusíadas desenvolvi um novo projeto que era que era monopólio tínhamos que pegar num jogo a board game a board game basicamente tipo monopólio ou tipo xadrez estes jogos famosos que nós conhecemos pegar neles e traduzi-los para entretenimento e eu utilizei o monopólio e transformei num filme de máfia porque o monopólio tem todas estas componentes de compra e venda de casas de uma forma mafiosa vai para vai para vai para a prisão investe aqui investe ali e achei que era uma oportunidade fantástica para contar uma história uma história de um famoso mafioso italiano e inspirei-me na história de Luque e Luciano que alguns podem conhecer alguns não que era um famoso mafioso italiano dos anos 20 e inspirei-me na história dele e toda a sua toda a sua cultura e toda a sua trajetória da sua vida e apliquei-a a momentos do jogo de monopólio por exemplo este aqui não sei se conseguiu muito bem mas era o Get Out of Jail Free e cada uma das pinturas que eu fazia correspondia a uma componente do jogo que era para quem conhece monopólio vai entender e este era Electric Company Deal e era basicamente esta família mafiosa a ir esta empresa de eletricidade e fazer aqui um jogo corrupto para tentar comprar e vender e foi interessante porque eu tentei aplicar as cores do jogo também aqui era principalmente o vermelho que era a casa vermelha e pronto e quando estamos a fazer trabalhos para o nosso portfólio é muito importante nós entrarmos em profundidade com o projeto e aprender muito sobre a sua história porque os art directors quando estão a entrevistar eles adoram saber os pequenos pormenorzinhos de cada pintura porque isto demonstra que estás super interessado em desenvolver um mundo em desenvolver uma história muito bom no terceiro semestre basicamente todos estes trabalhos vocês podem ver no meu portfólio no meu artstation que mais tarde posso demonstrar isto também tive que desenvolver um trabalho mais de animação mais de cartoon que eu na altura odiei eu na altura eu queria fazer coisas realistas eu queria fazer coisas para empresas triple A e para mim era uma perda de tempo porque eu queria me focar nos Lusíadas eu queria fazer os Lusíadas só queria passar este projeto de cartoons à frente mas tinha que o fazer não é? sim e o meu professor virou-se para mim isto demonstra-me outra vez a filosofia de FZD e disse tu tens aqui uma oportunidade de desenvolveres algo diferente de encontrares algo que até podes gostar e é também um teste para ti a desenvolveres um projeto que não gostes tanto porque infelizmente na indústria há situações que temos que fazer trabalhos que não gostamos tanto e é isso infelizmente temos que estar dispostos a trabalhar em projetos que não são tão bons porque por exemplo na Crytek nós temos mais do que um projeto a correr e nem todos são de acordo com o que nós gostamos mas se tiveres a capacidade de pegar num projeto que ao princípio não seja ao teu gosto e fazê-lo ao teu gosto apaixonaste-te por ele basicamente és capaz de resistir a tudo e foi isso que eu aprendi com este projeto de cartoons e no final até foi um dos projetos que o mais gosto me deu que eu tive que desenvolver este foi um projeto acerca de de alunos de escola nerds contra bullies e eram os alunos do clube de ciência estavam a tentar estavam a tentar abrir o clube o clube de ciência mas os mas os os jogadores de futebol e o e o diretor da escola não queria pronto tinha tinha toda uma história interessante por trás do projeto que que levou à execução e pronto e depois tínhamos que desenvolver três ambientes para cada para cada um para este projeto era o nível um nível dois nível três depois tínhamos desenvolver três personagens três personagens diferentes e depois tínhamos desenvolver os grunts os que é os maus mais pequenos os maus médios e o boss final era basicamente preparar-nos para preparar-nos para a indústria índia para a indústria índia para o caso dos alunos que não conseguissem alcançar empresas AAA tivessem prontos para fazer trabalhos para mobile por exemplo com certeza o que é importantíssimo é um amor gigante dentro da indústria de entretenimento hoje em dia sem dúvida sem dúvida é gigante gigante e se tivermos a capacidade de fazer trabalhos tanto para AAA como para mobile tudo é possível para ti e pronto isto foram os trabalhos mais alguns trabalhos da FZD que eu fiz não sei se eu agora ia mostrar alguns trabalhos que eu fiz pós FZD você quer abrir no Artstation talvez seja mais fácil você compartilhar a sua tela no Artstation aí acho que consegue uma coisa maior das pessoas vou tentar então se não der certo eu posso tentar compartilhar aqui mas acho que se conseguir compartilhar o navegador seria uma boa vou tentar vou tentar então muito legal cara eu vi essa experiência é engrandecedor assim desde tudo que você aprendeu lá os maus bocados que passam normalmente as dificuldades de aprender de estudar e eu acho que também muito esse lado do design do dia a dia né você pegar coisas que são da sua cultura e não necessariamente aquelas histórias medievais que a gente está acostumado ali que são inglesas ou francesas ou nórdicas e também de pegar um jogo um projeto real um jogo existente transformar aquilo em uma peça de entretenimento eu acho que isso é muito válido para quem está estudando agora depois eu acho que a gente entra um pouco na questão de como você eu acho que é até legal uma pausa nesse momento antes de você começar a falar do seu trabalho atual o que você acha que dá para a gente replicar não indo para uma estrutura como a FZD eu acho que um dos pontos é esse ter a seriedade de pegar um projeto e fazer ele de ponta a ponta mas primeiro acho que tem um desenvolvimento técnico dos Fundamentals que seria legal ouvir você falar um pouco com o chapéu de professor e com o chapéu de aluno da FZD também Pois é muito importante é muito importante a capacidade de começar um projeto e acabá-lo obviamente que para fazer um destes projetos todos nós podemos fazer não é? dependendo seja o nível a que estamos a nossa qualidade mas para fazer estes projetos como bem já tem uma noção de Fundamentals e de Design tanto é que nós na FZD só os fazemos no último semestre se não fazíamos no primeiro semestre mas ia dar tudo errado não é? sim é importantíssimo estavas a falar agora dos Fundamentals é muito importante é muito importante e lá está como também estamos a falar antes de começar esta entrevista FZD é uma solução uma solução muito muito boa muito viável obviamente para quem não tem capacidade monetária infelizmente não pode ir mas existem várias oportunidades e várias outras soluções hoje em dia hoje em dia com toda a informação que nós temos e já há muitas entrevistas e muitos e muitos vídeos na internet a falar sobre este conteúdo que é basicamente existe hoje Gumroad existe LearnSquare existe Norman School tantos tutoriais online que estão à distância de um clique e pronto são preços às vezes seja 2 euros 5 euros 10 euros podem parecer caros à primeira vista mas que são não têm valor são artistas da nossa indústria super profissionais que estão a demonstrar as suas qualidades ali para vocês por 5 euros o que é que são 5 euros em troca de desta instituição de um super artista não é? sim por isso eu digo sempre eu recomendo sempre investir em livros investir em tutoriais porque este dinheiro é dinheiro que tu vais receber de volta mais tarde ao investires nos tutoriais ao investires nestes livros e desenvolveres o teu portfólio vais conseguir um trabalho numa empresa boa ou menos boa seja o que for e vais pagar isto tudo de volta um dia vais pagar isto tudo de volta mas é uma questão de depois o objetivo e o mindset de vencer nesta indústria o que é possível o que é possível a FZD é basicamente é um short cut é um short cut que fica bastante caro mas qual a pena e eu sei e para mim já está a pagar de volta muito bom tem algum livro alguns livros que você tem em mente que você iria sugerir eu acho que a maioria das pessoas tem essa questão eu não paro de sugerir livros também eu acho que todo mundo fala de vários livros mas acho que é legal ter a sua opinião do que você acompanha ou acompanharia se você não tivesse ido para a FZD se eu não tivesse ido para a FZD basicamente eu ia recomendar os membros que tu já recomendaste que são o autodraw autodraw do Scott Robertson super super importante o autodraw do Scott Robertson é basicamente o primeiro semestre da FZD é nada mais nada menos que o primeiro semestre da FZD está toda lá a informação que nós damos e autorender é mais ou menos o segundo semestre que é desenvolver o conceito de design desenvolver o conceito de desenvolver fundamentals of color e basicamente todos os livros do Design Studio Press que é o estúdio do Scott Robertson são bons são todos livros que são adequados para o pessoal que está a começar ou que está amanhã que está no final e interessantíssimos tem todos é uma plataforma fantástica o Design Studio Press eu recomendo vivamente vivamente é isso que eu tenho visto em tudo em tudo que é lugar porque eu acho que a base que o Scott tem com todos os seus anos de mercado e toda a sua trajetória como aluno como designer e como professor e como diretor de curso gerou esse senso dele do que é necessário para realmente colocar para começar e depois para se aprofundar nesses temas eu acho uma pena que ele não fez o How to Design que era a sequência mas está na gaveta lá o projeto quem sabe algum dia ele tire esse projeto da gaveta também tive pena eu pensei que eu pensei que ele ia desenvolver o Auto Design até estava a dar aos meus alunos como exemplo ah vocês agora têm o Auto Design para ver eles mas não está não está havendo e eu é pena é pena porque se o Scott Robertson começasse a libertar toda a informação que ele tem e a pessoa ia adorar porque ele é um designer fantástico fantástico com certeza e é isso que eu queria falar mais à frente a capacidade de design na indústria é importantíssima importantíssima muito mais do que a execução na minha opinião sim o Feng Zhu fala uma coisa interessante que o produto no final das contas é o design o desenho e a pintura só são uma ferramenta de transformar para transformar aquela ideia em algo visual que fique mais fácil de compreender eu acho isso legal mas realmente a a bibliografia voltada para design é muito pequena ainda para o entretenimento você tem alguns livros da própria Design Studio Press como o Skillful Huntsman esse é um livro que me recomendaram lá o pessoal do Artcenter recomenda How to Draw How to Render e o Skillful Huntsman para design ele passa por toda essa criação do mundo e do ponto de vista de feedback do Scott mesmo e tem artistas muito bons acho que é o Michael Yamada o Kang Lee e eu não lembro sim sim eles na altura eles na altura eram alunos o Scott Robertson e ele decidiu foi muito interessante foi muito foi bastante altruista o Scott Robertson pegar nestes três alunos muito bons e desenvolver o livro com eles e até hoje em dia eles recebem royalties do livro da venda do livro muito bom isso aí é fantástico vamos comprar e vamos encher a conta dos carros só tem pena que o Fangsu nunca tenha feito um livro comigo verdade vamos força fizeram uma pergunta no chat aqui qual curso você fez antes de ir para a FZD você falou do High School e você chegou a fazer outra coisa depois eu não me lembro agora sim na universidade eu estudei três anos design multimédia que corresponde a film é tipo film school que é aprender verdade o que foi interessantíssimo mas a escola não era muito boa mas foi interessantíssimo para mim e demonstra bastante o meu background que é bastante cinemático aprendi a nível de composição aprendi a nível de câmera ângulos escrita narrativa ajudou-me bastante ajudou-me bastante muito bom vamos para o seu Artstation então acho que é um bom momento para ver suas artes como estão atualmente a cena é que as minhas artes como estão atualmente não respondem bem infelizmente tenho muitas coisas em DA com certeza tem esse lado também todos os artistas sempre que vocês virem um artista no Artstation nunca o julguem pelo último trabalho porque normalmente o que eles estão a desenvolver é melhor porque são às vezes trabalhos de um ano atrás ou dois anos atrás por isso às vezes eu venho no Artstation e penso já estou tão bom como tu e depois no dia seguinte ele posta algo do novo projeto a milhas de minho o bom é quando eles lecionam que normalmente mostram os demos que nem tem até uma demo sua que aí você consegue ver mais ou menos como está hoje em dia exato você vai compartilhar a tua tela? a minha tela infelizmente não estou a conseguir compartilhar será que você não consegue compartilhar o navegador? não estou a conseguir se você não conseguiu compartilhe está no navegador estou vendo o seu Artstation estou vendo pronto parabéns então é esse pronto vou mostrar mais ou menos os meus trabalhos este foi o meu trabalho mais recente foi uma demo que eu fiz de 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 tive que desenvolver uma eu quis mostrar aos alunos como desenvolver uma personagem para um jogo de triple A e muitas vezes eles aparecem-me como personagens completamente inventadas culturas completamente saídas das suas cabeças sem qualquer desenvolvimento a partir de uma cultura existente eu tentei explicar-lhes que não é preciso e o Feng Zou bate muito nessa tecla não é preciso desenvolver uma cultura do nada existe várias culturas no mundo fantásticas que ainda não foram tão exploradas como como as pessoas pensam e neste caso eu utilizei mais uma vez a cultura indiana que é uma cultura que eu aprecio bastante e tentei e tentei desenvolver um um guerreiro indiano da cultura Mughal e as pessoas veem este design claro criando um tipo fazendo mais entertaining do que na realidade é um bocado mais entertaining porque esse é o nosso trabalho pegarem algo que existe e fazê-lo mais entertaining ao final do dia não é? e pronto foi este o meu trabalho nesta aula este é um trabalho que eu fiz para o jogo mais recente lançado da Crytek Climb que é um jogo de realidade virtual que é isso mesmo que é montanhismo na Ásia na América e nos Alpes que é um jogo interessantíssimo que eu recomendo a toda a gente é uma experiência fantástica fantástica a Crytek que fez um trabalho fantástico com este aspecto é um jogo pequeno realidade virtual ainda é uma tecnologia que é bastante recente mas mas eu penso que este que esta experiência é uma das mais imersivas mais imersivas em termos de realidade virtual por isso recomendo a toda a gente Oculus Rift legal e o meu trabalho foi mais a nível de mood porque este é um jogo é um jogo de sem não é um jogo de fantasia não é um jogo futurista e nós às vezes temos que fazer conceitos como estes que é um indivíduo a escalar uma montanha seja nos altos ou na Ásia ou na América e ao princípio é algo que não tem tanto interesse o que nós queremos é fazer monstros e spaceships mas mas temos que perceber que a empresa tem outras agendas e neste caso temos que aprender a gostar do projeto e eu ao princípio não estava a gostar nada deste projeto mas depois lá fui a filosofia deve ser dia que é pegar em algo que não gostas como aquele projeto cartoon que eu fiz e fazê-lo ao meu gosto por isso procurei fazer isto o mais cinemático o mais épico possível nessas pinturas e aprendi a gostar do projeto e no final desenvolvi técnicas que nunca pensei que ia desenvolver sim e pronto isto é na Ásia isto é nos Alpes este foi isto era um dos conceitos que então desenvolvia para o final do nível dos Alpes que era no final de escalar chegavas ao topo da montanha e vias um balão enorme a passar à tua frente e no jogo é uma experiência bastante 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 imersiva bastante interessante spoiler alert aí está aí está este era um conceito que nós tínhamos que era nos canyons americanos que era enquanto enquanto estavas a escalar havia um conceito um conceito enorme um conceito um conceito enorme a passar ao teu lado por isso a filosofia deste projeto era essa mesmo era fazer algo sempre era sempre algo extremo não é estás a escalar e ia acontecer algo fantástico à tua volta como por exemplo aqui estás a escalar e vejo o festival de lanternas na Ásia não é e isso funcionou muito bem no jogo para não ser só o montanhismo o montanhismo por si já é fantástico mas aqui nós temos que aumentar o conceito de entretenimento e acontece bastante nos jogos do Need for Speed que tens a conduzir o carro e de repente vês algo fantástico à tua esquerda à tua direita com certeza e pronto aqui era mais uma vez foram os conceitos iniciais da América nós estávamos a procurar desenvolver algo super radical tipo monster trucks a voarem balões águias a passar um concerto Canyon Monster Fest balões tudo bastante americano Red Bull Style estás a ver? mas infelizmente acabou por não acontecer porque o nosso produtor era americano e ele ficou assim meio chateado quando vê os conceitos mas para ele não ficar muito chateado lá fizemos fizemos o conceito dos Alpes que era era o estilo da Bavária na Alemanha que era muitas vaquinhas também balões de arte ali ao lado direito o canto direito mais em baixo tem uma vaca e aquele senhor a puxar a cena e foi só para o produtor não ficar satiado para perceber estávamos a fazer piadas de todos os locais não é? sim e pronto foi muito interessante foi muito divertido trabalhar nesse projeto porque tive a capacidade de desenvolver um pouquinho especificamente você falou você trabalhou mais com mood então você fez mais essas production paintings isso era o seu dia a dia nesse projeto como é que isso funcionava e o quanto que isso mudou para o que você fez lá na FZD eu vejo que tem bastante textura de foto nas imagens não sei se tem paint over de 3D etc o quanto que isso muda para o que é ensinado na FZD e se é esse tipo de trabalho que você fazia ou você fazia line art algumas coisas também para o design propriamente dito muitas vezes eu fazia line art também mas neste projeto era basicamente desenvolver o mood e por exemplo nesta pintura eu pintei sobre um block out em 3D muito inicial que me foi dado os environment artists mas muito muito inicial mesmo sem a personagem sem os pequenos barquinhos e as lanternas e o que mudou em relação à FZD foi mais a nível de execução mas a nível de filosofia de design a nível de filosofia de design e de fundamentals estava tudo lá eu aplicava sempre a nível de composição aplicava as regras de composição os thirds golden ratio estava sempre atento aos meus fundamentals porque sem fundamentals é muito complicado desenvolver qualquer pintura claro que depois eu tive um ano inteiro na FZD os meus trabalhos eu fiz sempre bastante pintural painterly chegou uma altura que uma pessoa tenta algo novo e tenta fazer mais realista porque eu também eu chegou uma altura que me apeteceu fazer algo diferente tão simples quanto isso apeteceu-me fazer pinturas mais realistas mais cinemáticas fotorealistic sim e pronto não é que a Crytek exija isto de mim eu podia fazer painterly também mas era eu que estava a tentar algo diferente tipo eu penso que nós como como artistas ambicionámos sempre algo mais e ambicionámos sempre evoluir na nossa técnica não é? nem que depois tenha que se voltar atrás mas há que tentar não é? com certeza muito bom pronto isto era na Ásia era o quando chegar ao topo da montanha ver estas explosões todas à volta durante o dia um dragão a voar atrás de um de uma avioneta era over the top over the top sim 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 mas é o direcionalmente do design não é? desculpa sim sim era o art direction art direction art direction era mesmo ser over the top o meu art direction para mim por exemplo o Neistat tipo vai mesmo crazy tipo faz tudo o máximo o máximo possível ao estilo americano muito mais do que na realidade não é? é o mesmo ao extremo possível e eu pronto para mim foi um prazer muito bom e neste caso também foi igual sim muito bom muito obrigado muito obrigado isto aqui também foi um paint over do estado inicial deste level que é o primeiro level do climb que era a Asia eu tive que fazer um bocado mais realista meter umas texturas uma luz mais realista umas props ali à esquerda meter a um bongo e criar ideias também na altura eu pensei talvez o o jogador chegue ao final e abre um destas cenas de pó explosivo e pronto nós como conceptartes temos que desenvolver estes conceitos também de game design para ajudar a produção sim sim legal o que mais este aqui já foi mais este aqui já foi um projeto que eu fiz para um curso em Frankfurt também este já foi mais de environment essa é uma das minhas preferidas assim ah muito obrigado das pinturas eu gosto muito dela muito bonito este aqui o meu objetivo o meu objetivo foi foi criar um ambiente diferente que fosse que fosse juntar uma cultura a cultura asiática com e com com uma cultura asiática a viver na altura foi basicamente uma cultura asiática a viver numa caverna era essa a ideia era viver dentro de uma caverna como é que eles iam viver com sabe que eles iam viver nas paredes da caverna como é que eles iam comunicar uns com os outros como é que iam de casa para para a casa seguinte e eu pensei qual é que é mais qual é o animal mais comum numa caverna é o morcego por isso eu desenvolvi este meio de transporte para esta população era o morcego gigante e e desenvolvi também basicamente nesta pintura pode não transmitir toda a minha ideia mas eu antes de fazer esta pintura desenvolvi toda uma história que me que me que me ia ajudar a desenvolver um projeto inteiro de cinco pinturas legal eu acho importantíssimo falar que é sempre que se desenvolve uma pintura também sempre ter este background esta narrativa para ajudar para saberes o que estás a desenvolver e não estás a desenvolver às cegas e uma grande eu fui bastante inspirado pelo Mobius e pelo o Miyazaki para esta para esta pintura por isso estava sempre a pensar tipo nesta relação do animal com a personagem principal e com uma indumentária diferente mais interessante e pronto foi isso que eu tentei transmitir aos alunos na escola na altura muito legal agora a próxima isto também foi uma aula que eu dei de environment interior foram interiores e nós na altura até tenho aqui até tenho aqui mais ou menos a descrição da aula foi basicamente como desenvolver design composição e storytelling o objetivo era combinar dois temas completamente aleatórios e era algo que nós fazíamos muito na FZD que era pegar tipo Dragon Hunter mais Vampire ou World War II mais Steampunk ou coisas completamente aleatórias pegávamos em dois temas e juntávamos e muitas vezes dava coisas completamente ridículas tipo gladiadores mais post-apocalíptico e depois o outcome deste projeto é muito muito interessante porque algo que nós não estávamos nada à espera de desenvolver acabámos por desenvolver algo super original o que é muito importante hoje em dia porque hoje em dia todas as pessoas fazem o mesmo vamos ao artstation e vemos sempre o mesmo tipo personagens fanart de Star Wars fanart disto fanart daquilo quando existem coisas tão interessantíssimas no mundo para desenvolver e que ainda não foi desenvolvido está tudo ao alcance das nossas mãos e é uma questão de cultura pensar um bocado antes de se desenvolver as coisas é importantíssimo aqui foi Dragon World vezes Vampire eu tentei desenvolver um mundo em que o sangue de um dragão era era mais poderoso do que o sangue humano e este vampiro alimentava-se do sangue do dragão por isso ele caçava dragões e ficava muito mais forte do que todos os vampiros pronto e tentei fazer um mundo assim muito muito negro numa casa vitoriana gótica e procurei e procurei muitas referências de filmes de movie e pronto queria tentei criar um certo mistério à volta deste sim perguntando um pouco mais técnico agora sobre o seu processo atualmente qual que são as etapas que você faz para desenvolver uma peça como essa você usa ferramentas de 3D para blocar você faz você faz um mood um thumbnail primeiro escolhe a sua sua composição você faz os designs separados se você puder dar uma ideia geral assim sim sim basicamente eu começo sempre com brainstorm começo por escrever as minhas ideias e pensar o meu tema é dragon world vezes vampire portanto o que é que eu posso utilizar com isto será que posso fazer um um vampiro que 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 tenta apanhar dragões e utiliza o seu sangue para ser mais poderoso e como é que seria este vampiro como é que seria a casa onde ele vive e começo a fazer estas como é que seria o dragão e começo a criar estas questões na minha cabeça antes de passar para a execução e quando eu já tenho as ideias bastante claras eu quero uma casa gótica estilo vitoriano gótico nos anos 1800s um vampiro mais ou menos neste estilo um dragão diferente não quero um dragão mainstream como estamos todos habituados e e pronto tendo a ideia geral começo a fazer também eles começo a fazer desenhos de tipo de composição que eu quero começo a pesquisar sobre screenshots de filmes filmes que me interessam e começo a desenhar muito e faço às vezes e começo a pensar qual é a mensagem que eu quero transmitir principalmente hoje em dia hoje em dia eu tento sempre procurar qual é a mensagem que eu quero transmitir com os meus trabalhos e não ser simplesmente algo mais banal apesar de que nesta pintura não é assim nada de especial hoje em dia tento sempre procurar que mensagem é que eu quero transmitir e como é que eu a posso transmitir de uma forma com sucesso pronto voltando à parte mais técnica desfaz-se o thumbnail quando estou satisfeito com uma thumbnail e com o mood que eu quero às vezes se for uma composição mais básica como esta eu passo logo para para um desenho mais definido da personagem da perspectiva meto as perspectivas de acordo com a minha composição e depois começo a fazer a pintar de acordo com o foreground middle ground e background neste caso não usei 3D porque era uma porque era uma composição bastante básica que é um one point perspective por isso não há muito que se diga e nós como na FZD aprendemos perspectiva tão bem é uma mais-valia para nós não temos que depender tanto de softwares em 3D algo que é uma ferramenta fantástica mas uma vez que saibas perspectiva não precisa de quase nada não é? neste caso não precisei de softwares 3D e foi basicamente manter as perspective grids fiz umas masks dos pilares que estão no foreground depois fiz umas masks da personagem do dragão e do carrinho onde ele está e depois o background que foi basicamente começar a baixar diferentes tipos de mobília diferentes tipos de janelas a começar a pintar por cima e a maneira como eu trabalho hoje em dia é muito com masks não sei se vocês têm alguma noção do que isso é mas provavelmente sabem mas é eu faço uma layer no Photoshop pinto por exemplo pinto este pilar à direita e depois faço uma layer por cima masking in essa layer ou seja posso manter uma textura sobre essa layer e a textura nunca sai fora dos rebordos da pintura eu não sei se não estou a conseguir explicar direito isto para mim a primeira vez que eu ouvi também foi um bocado complicado é uma questão de estou vendo de clipping mask ou você usa clipping mask é clipping mask exato se alguém não souber de clipping mask procura tem alguns tutoriais na internet falando um pouco tem um tutorial do Machi Kuchara falando sobre clipping masks também então é conteúdo técnico tem um monte conteúdo técnico é o que não falta e eu recomendo Machi Kuchara John Sweeney tem gumroads fantásticos isto foi basicamente foi basicamente o processo que eu roubei ao John Sweeney o gajo meteu lá fora e eu aproveitei investiu os 5 euritos e desde aí tenho utilizado sempre sim muito bom e vocês têm eu recomendo isso a toda a gente que é investir nos tutoriais que este pessoal é muito bom portanto é é importantíssimo investir sim sim este este foi um projeto que eu ainda estava a desenvolver mais pintural muitas pessoas comentam comigo que gostam mais deste estilo eu também gosto muito mas a diferença entre este estilo que é pintural e os estilos anteriores é que este é muito draining energy draining entre este e este é muito energy draining demora imensas horas a desenvolver estas pinturas e para mim e para a indústria não é tão viável porque como é que estamos a desenvolver conceitos diariamente ou 3 em 3 dias e estas pinturas normalmente demoram muitas horas a desenvolver porque tem que pintar pixel a pixel enquanto que aqui ou aqui meto uma textura por cima e pinto por cima que é algo que eu faço agora que é tipo aqui por exemplo num deste eu meto as texturas e vou pintando por cima das texturas e é muito mais rápido para mim desenvolver e nunca perco a imagem inicial o que é importantíssimo para os artistas que é muita gente não tem a capacidade de acabar uma pintura porque vão pintar coisinha a coisinha e depois chegam ao final já estão completamente cansados só de pintar a cara de uma das personagens é preciso ter muito atenção nisso claro que depois a energia sente-se uma pessoa vê estas pinturas e sente-se a energia que o artista dispendeu nesta pintura e isso é importantíssimo sentir que a pessoa que fez esta pintura passou muito tempo nela é por isso que os paint paintings eu não gosto nada porque sente-se que as pessoas passam 5 minutos naquilo e não e não comunica comigo enquanto quando vejo uma pintura que demora 50 horas ou 20 20 ou 50 horas eu sinto esta pessoa meteu um bocado da sua alma não é? de certa forma no seu trabalho e pronto acho é muito importante passar o tempo mas para mim a mim costuma fazer estas pinturas porque lá está é muito energy draining isto foi um dos projetos que eu fiz pós FZD que era reimaginar o Zorro de acordo com um livro da Isabela Allende que também é uma brasileira que desenvolveu um livro que era o Zorro antes de ser o Zorro portanto era era o personagem principal o herói Zorro quando era novo e vivia na América mas depois foi estudar para Barcelona e em Barcelona é que desenvolveu todas as suas skills de escrime e a sua filosofia de vida ao dar-se com com ciganos e ao ver os ciganos a serem maltratados nesta altura dos anos 1800 e pronto eu achei isso interessantíssimo ver o background desta personagem e desenvolvê-la tipo num ambiente diferente que é o que eu recomendo a muitas pessoas que estão a fazer o seu portfólio que é pegar às vezes em histórias que todos nós conhecemos e nos relacionamos e desenvolvê-las não como fan art mas de uma forma tipo a história antes dessa história ou a história depois dessa não é? pegar num conceito e alterar os seus designs alterar em termos narrativos em tempo de história e pronto era um exercício que nós fazíamos muito na FZD também legal isto era a personagem que eu desenvolvi do Zorro que era uma personagem com uma indumentária mais vitoriana mais não tão estilo californiano mexicano como nós conhecemos com o chapéu e com aqui era pronto era um estilo mais podemos dizer tipo Assassin's Creed Unity e pronto tentei desenvolver algo com um bocado mais classe a trabalhar mais os ornamentos da sua capa foi interessante foi interessante trabalhar e eu gostei muito este foi um dos meus freelances que foi após eu ter visto um dos tutoriais do Masha como desenvolver personagens eu tentei aproveitei e aprendi muito com isso e foi aí fazendo uma pergunta técnica que sempre nesse caso aí você usa um pouco de foto underlay textura e etc sim sim aqui é o clipe é o mesmo estilo dos ambientes que é com masks com masks clipping masks legal faz uma forma por exemplo para o casaco o casaco anteriormente era só um casaco vermelho depois eu comecei com masks a aplicar texturas de cabedal sim e pintar por cima de forma blending melhor estas texturas com o ambiente e depois os calções da raparinha tamanho a sua cara porque neste caso o cliente queria esta cara precisamente da personagem eles queriam que fosse esta cara e deram uma fotografia horrível da personagem completamente com os tons todos errados eu tive que pintar por cima e foi muito complicado na altura mas pronto é isso são coisas que nós como concept art temos que lidar há clientes melhores que os outros alguns não têm bem não têm a sensibilidade de entender que há certas coisas mas pronto é o nosso trabalho temos que estar prontos para estas adversidades sim e no caso do Zorro foi Painterly inteiro o processo foi Painterly todo o Painterly legal aqui apliquei algumas texturas mas foi no final legal é um processo diferente legal este aqui por acaso já foi o oposto foi pegar numa rua aqui eu já estava a aprender novos métodos para fazer o meu processo mais rápido aqui já foi usar pegar numa rua pintar por cima usar o Painterly Brush e me meter fotografias diferentes de pessoas mudar as suas roupas e me fazer um mudo sim legal há pessoas que gostam mais do estilo Painterly gostam mais deste estilo depende de acordo com o projeto e depende com o tempo que temos de fazer não há errado nem certo há projetos que precisam de coisas mais Painterly outros projetos que precisam de coisas mais realistas e o concept artes tem que estar pronto para apresentar com qualidade sempre seja Painterly cartoones realistic temos que ser temos que ter várias capacidades muito bom isso é o ideal claro claro e pronto tenho aqui umas personagens Painterly também para um freelance e este foi o meu projeto de mafia foram as três personagens ainda na FZD eu aqui ainda estava mais focado no estilo Painterly estava a usar muito inspirado pelo jogo Dishonored não sei se vocês conhecem que é bastante Painterly e eu estava a ser demasiado inspirado pelo estilo do artista do jogo exato mas aprendi imenso e viro gosto exatamente exatamente ah legal não é o Kolasov é outro é outro artista é um que é mais Painterly ou é o Kolasov é o Kolasov também é muito Painterly sim sim totalmente ok então pronto é ele então foi ele é ele sim eu procurei aqui é no Dishonored não estava lembrando se era no Dishonored exato muito bom muito bom e pronto e foram algumas pinturas e nós não convém inspirarmos noutros conceptos é uma das primeiras coisas que a FZD nos incute é nunca inspirar noutros conceitos em termos de conteúdo em termos de estilo podes te inspirar porque estilo de execução não é o que nós somos pagos nós somos pagos pelo design e pelo e pelo conteúdo depois o estilo de execução sim tem um impacto enorme mas não tanto como o conteúdo pronto foi um projeto enorme na altura como estava numa de competir imenso com os meus colegas eu estava sempre a tentar fazer o máximo possível o máximo possível o que na FZD era muito complicado porque era basicamente ter que dormir duas, três horas por noite para conseguir fazer melhor com os outros isso foi até uma pergunta que teve no chat aqui como é que era o seu dia a dia normalmente lá quantas horas eram de aula quantas horas eram fazendo homework e assignments e quantas horas eram dormindo deve-se saber começávamos nós tínhamos estar às 10 horas lá que nem era muito cedo mas para as aulas nós dormíamos era cedo demais que era sempre três horas quatro horas ou basicamente não dormia todas as semanas eu não dormia para aí uma ou duas noites todas as semanas que eu estive na FZD uma noite por semana e não dormia até o final da FZD nem no último semestre que era mais tranquilo um bocadinho no raio da última semana tive que fazer uma noitada o que foi complicado para a nível físico destruiu-me completamente porque eu não tinha tempo para cozinhar tinha que estar sempre para comer comida de fora e era sempre McDonald's porque era a única coisa que eu confiava eu só confiava no McDonald's porque o pessoal estava todo a ter então esqueceis alimentares de comer nos food courts com aquelas comidas feitas na hora muito rápidas fora de prazo e a única coisa que eu só podia comer era no McDonald's porque ao menos aquilo sabia-se que era legítimo agora pronto agora que já saí faço sempre exercício tento levar uma vida mais correta em termos de alimentação em termos de exercício porque é importantíssimo este balanço de vida de trabalho é importantíssimo mas enquanto se está a estudar é dar o máximo sempre e aí você ficava em aula de 10 até que horas? então das 10 por exemplo era muitas vezes das 10 ao meio-dia era studio time que era estávamos numa sala a desenvolver a fazer os trabalhos atrás de casa depois das 2 às 6 eram aulas fosse com Feng Zhu ou com Tzuei ou com Kingston portanto era das 10 às 6 se me recorda e pode parecer pouco mas o trabalho continuava até às 5 da manhã 6 da manhã e eu digo eu tinha inveja do pessoal que acabava às 4 da manhã para mim o pessoal que acabava às 4 da manhã e conseguia dormir ainda 4 ou 5 horas era uma sorte do caraças era uma sorte que fazia mais quantidade do que qualidade o que é muito bom Feng Zhu adorava pois havia pessoal que fazia mais qualidade do que quantidade mas sempre a fazer o que era preciso não é tínhamos que fazer 3 pinturas havia pessoal que fazia 6 eu fazia só 3 mas essas 3 que eu fazia eu dava o meu máximo fazia mesmo o melhor que podia e pronto são ambas são legítimas ambas são legítimas muito bom e eu ficava sempre até às às vezes 7 da manhã 8 da manhã a trabalhar e depois dormia uma horita e ia para a escola e o desencadinho era ruim por dormir pouco e comer mal assim você foi acostumando ao longo do tempo como é que foi? eu fui eu tive tive que me acostumar tive que me acostumar e depois tive tive de aprender o poder de fazer cestas de 20 minutinhos durante o dia se durante o dia foste fazendo uma ou duas cestas de 20 minutinhos vais mantendo energia mas eu como pronto era jovem ainda sou jovem mas na altura sentia que ou era aquilo ou não era nada pronto dormia 3 horas por noite ou 3 ou 4 horas por noite a contar com as cestas claro mas era o suficiente para mim continuar mas o facto de estar a aprender todos os dias e haver desenvolvimento nas minhas qualidades todos os dias era fantástico aliás não havia nada que que mais me que mais me motivasse do que chegar ao final de uma noitada e ver algo que eu pensei que nunca conseguiria fazer e estava feito melhor do que eu tinha feito uma semana atrás e tu vi as pessoas que numa semana evoluíam imenso e tu como é que é possível e ao vezes ao vezes este desenvolvimento nem te lembravas que tinhas sono claro que uma pessoa andava tipo zoambi lá não é e principalmente com a umidade e o calor de Singapura era muito complicado mas mas pronto valeu tudo a pena concordo não é para todo mundo como tem mesmo gente que acaba saindo e etc mas tem o seu valor para quem é tem o seu valor e dá para ver no teu trabalho o quanto que o quanto que ficou não só melhor tecnicamente mas mais direcionado para mercado e como fazer as coisas como fazer design etc muito obrigado acima de tudo o que foi muito importante também foi lidar com professores que tinham que tinham experiência na indústria porque muitas escolas têm professores que não têm experiência na indústria e como é que alguém que não tem experiência na indústria consegue consegue ensinar tão bem os alunos é muito complicado é muito complicado e eu sinto que isso na FZD isso na FZD é uma das mais balistas o Feng Zulak é um artista de renome a nível mundial na nossa indústria e pronto tem a sua experiência e nós aprendemos com a sua experiência e aprendemos não tanto a nível técnico a nível design mas também como lidar nos ambientes da indústria porque nós basicamente foi como se estivéssemos numa empresa nós lá na FZD nós levámos a vida de um estúdio e a nível a nível de atitude a nível de humildade nós tínhamos que ter muita atenção a isso porque na indústria algo que é muito importante é a capacidade de saber receber feedback a capacidade de ser humilde e é algo que as pessoas não estão muito prontas a receber que é feedback e a ser humildes com o feedback e a dizer e a perceber-se que pronto estou errado e quero aprender podes-me ajudar sim e é isso que a FZD é isso que a FZD incute imenso 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 é ninguém o FENZ dizia assim ninguém quer trabalhar com ESOL por mais bom que podes ser o melhor do mundo faz um ESOL que é tipo pronto alguém que não é humilde que não que não é correto com as pessoas que não respeita ninguém quer trabalhar contigo e era isso que ele incutia bastante legal é muito importante e vejo na Crytek isso agora é muito importante ser humilde e respeitar as pessoas legal e puxando essa essa deixa da Crytek como é que é hoje em dia se você puder contar um pouquinho do seu dia a dia que tipo de de assignment você recebe como é que é o trabalho de um concept artist na Crytek na Crytek é muito mais tranquilo do que a FZD felizmente porque eu não ia conseguir levar aquela vida para sempre porque era complicado demais agora felizmente sou capaz de ter um balanço de vida e trabalho melhor vou ao ginásio jogo futebol faço montanismo e no entanto também trabalho imenso como entro às 10 horas e saio por volta das 7 mas a maioria das vezes fico até mais tarde a trabalhar lá por gosto não é porque eles me pedem eles até me dizem para me ir embora às 7 horas e dizem vai-te embora não tens de ficar aqui estás a ver eu no início eu no início estava a levar essa atitude da FZD tipo overachieving fazer horas extra e eles opa não posso fazer isso porque senão tipo basicamente as pessoas estão à tua volta têm que fazer igual eles na Alemanha têm essa cultura de trabalho muito muito importante que é balanço de vida e trabalho porque eles respeitam muito as horas de família e porque se há alguém que está a fazer trabalho a mais basicamente o resto da equipa tem que acompanhar esse trabalho e ainda até que eles insistem muito nisso e pronto eu chego ao trabalho eu sento-me bebo o meu cafezinho fico na treta com o pessoal às vezes estou o dia inteiro ali no Facebook e só às 4 horas é que começo a trabalhar mas mas é normal pronto mas outras vezes nas alturas em que temos que fazer crunching que é crunching que é fazer horas a mais aí temos que lidar bem mas eu também é complicado para mim trabalhar em ambientes de muitas pessoas distaio muito facilmente por isso muitas vezes no fim de semana vou lá e faço polaxim das minhas pinturas e obviamente mas por outro lado qualquer assignment que a Kitec me dá é brincadeira em relação aos assignments que eu tinha na FZD sinceramente eles às vezes dão-me trabalhos que é tipo uma semana e eu maravilha porque nesta dia eles preparam-nos muito bem demasiado para estas cenas entendi e pronto é e é baseado em projeto então essa questão do gerenciamento do seu tempo e de como você vai entregar é uma coisa que se torna um pouco mais flexível um pouco mais pessoal exato o mais importante o mais importante na Kitec acima de tudo e o meu art director ele valoriza muito isso e eu gosto muito dele por causa disso porque basicamente nós como designers e concept artists o importante como eu já disse anteriormente é desenvolver ideias originais e criativas e quando se está em certos projetos que é o projeto tipo Robinson é muito complicado é muito futurista por isso temos que desenvolver conceitos muito diferentes e para isso precisamos de tempo precisamos de e é isso que eu valorizo muito a Kitec que é um sistema que não é tão americano que é mais a nível industrializar arte na Kitec é mais tipo tens duas semanas para fazer duas pinturas mas desenvolve os conceitos mesmo com muita profundidade com muita semântica com muita analogia a nossa cultura e pensar muito com fazer conceitos com muito significado e para isso é preciso às vezes uma pessoa ir parar um bocadinho relaxar pensar pronto e no dia seguinte voltar com toda a força e trabalhar até à meia-noite ou uma da manhã e é isso que eu valorizo muito na Kitec aí eu chego muitas vezes chego às 11 horas porque no dia seguinte eu vou trabalhar até à meia-noite e o meu artirator ele entende ele entende porque sabe que basicamente de duas em duas semanas nós temos sprint reviews temos que apresentar trabalhos os trabalhos e temos que apresentar os nossos trabalhos para a equipa inteira imaginem tipo uma equipa de 80 pessoas e eu tenho que apresentar os meus conceitos de duas em duas semanas para essas pessoas por isso se eu falhar é muito mau sim mas mas apresento sempre e isso é muito bom porque uma pessoa evolui não tanto a nível técnico como também a falar para públicos enormes que é muito bom é isso é uma coisa que eu queria te perguntar também desculpa interromper é sim mas na eu tenho estudado um pouco o o o art center né e a sua estrutura é tentando replicar né e extrair o que seria interessante fazer se fossemos estudar fora daquela estrutura formal né então o conteúdo que eles dão que é mais ou menos o que eu fiz nesses posts que eu fiz sobre a FZD né e uma coisa que tem sido muito que tem saltado muito é essa questão da apresentação você vê que no art center se você faz um assignment você vai lá e apresenta para a sua turma aí você pega a CDA a Concept Design Academy a Brainstorm que são filhas entre aspas ali né são de ex-alunos do art center o próprio FENG eu queria saber se tem esse mesmo sistema de apresentação feedback dos outros alunos no seu trabalho feedback do professor na frente de todo mundo como é que funciona FZD é exatamente o mesmo sistema porque o FENG ZU vem da cultura de art center e basicamente o que ele aprendeu no art center ele aplicou na FZD e basicamente todos os dias nós tínhamos que imprimir os nossos trabalhos bem em prédios e metê-los na parede antes que o FENG ZU chegasse à aula se o FENG ZU estivesse lá já não podias meter os seus trabalhos na parede por isso havia uma disciplina bastante rigorosa nesse aspecto e pronto tínhamos que cada aluno nós reuníamos à volta de uma parede de pinos magnéticos que nós metíamos em cima dos nossos trabalhos e tinham à volta imagina de 50 trabalhos cada aluno fazia 3 e ele tinha que apresentar o seu trabalho que ele tinha feito e tinhas que apresentar em inglês e tinhas que apresentar bem com um bom diálogo de uma forma bastante que as pessoas entendessem bem e isso aplica-se exatamente igual na Cratec um formato relativamente diferente neste caso na Cratec é no lobby da Cratec é um lobby enorme e nós apresentamos numa tela tipo gigante e para as pessoas todas conseguirem ver e é muito importante é muito importante porque isso ajuda a ser capaz de explicar o teu trabalho porque muitas vezes nós como artistas estamos muito dentro das nossas cabeças e podemos até ter ideias fantásticas mas é muito difícil transmiti-las comunicá-las não é? portanto é que nós desenhamos e comunicamos as nossas ideias de uma maneira ilustrativa mas nós como designers temos que ser capazes de vender a nossa ideia muitas vezes temos que vendê-las a clientes que vão render milhões à empresa e é preciso ter um diálogo bastante bastante completo e bastante enfim que seja capaz de convencer e vender a ideia com certeza com certeza isso é importante isso muito bom João estamos chegando a duas horas quase aqui eu acho que está dando um tipo legal para também não abusar muito aí do seu horário você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está estudando para quem quer ingressar nesse mercado o que você diria para você lá atrás antes de ir para a FZD ou até um pouco para se você não pudesse ir para a FZD como você contornaria isso dá um um fechamento de tudo isso que você aprendeu nessa jornada até aqui então da minha pequena experiência que eu tenho nesta indústria eu diria que de tudo o que eu já vi e do que aprendi tudo é possível eu vi eu vi pessoas a irem do nada de 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 construção civil a concept artes do melhor que existe e tenho tenho vários exemplos como o meu colega trabalha agora comigo na Catec o background dele era era de de construção civil eu trabalhava na construção civil e portanto tudo é possível e hoje em dia mesmo que não consigas ir para a FZD existe tanta informação online e temos ferramentas que pronto pode não ser tão bom a nível dos fundamentals mas tens ferramentas que tipo 3D e e foto baixa e outras coisas que é uma questão de te aplicares e investires nesta área a sério sabes sabes que é mesmo isto que queres e só mesmo tendo essa noção de que é isto que eu quero é que vais ter sucesso se tiveres isso em mente seja estejas onde estivés a profissão em que estivés o curso em que estivés tu vais ter sucesso mesmo que não tenhas nenhum background em antes mas tens de mentalizar é isto que eu quero para a minha vida e depois daí é uma questão de investir em gum roads learn squares livros como nós já falámos anteriormente e acima de tudo pensar sempre em introduzir uma mensagem uma mensagem com os teus conceitos e fazer sempre algo original e genuíno é isso que eu queria passar muito bom muito bom cara mais uma vez muito obrigado foi foi uma aula obrigado Luiz eu até no meio da conversa que eu mandei no chat que aula porque eu também aprendi muito vou rever com certeza a conversa para poder extrair um pouquinho mais porque eu estou com o chapéu de entrevistador aqui então fica fazendo lendo perguntas ao mesmo tempo e tal eu quero destilar tudo isso que você falou porque eu acho que tem muita informação legal obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí eu acho que para quem está nessa trajetória vai ser muito importante obrigado mesmo cara é um prazer espero que ter sido elucidativo eu sei que às vezes posso parecer um bocado confuso a falar porque agora falo principalmente em inglês já não falo tanto em português mas espero que tenha sido normal eu antes da gente começar até fiquei com um pouco de medo porque o português tem as suas mínimas diferenças ali né mas foi 100% deu para entender tudo foi ótimo cara muito obrigado mesmo obrigado a todos que ficou conversando com a gente fez vários comentários aqui no no chat todo mundo gostou mesmo gostou muito agradecendo é um prazer sempre e é isso aí se precisar de alguma coisa é só mandar mensagem no facebook estou sempre aberto a questões e ajudar o pessoal a querer entrar nesta indústria é um prazer muito legal então fechado vou finalizar a transmissão aqui a gente se despede aqui no hangout tchau pessoal até mais tchau